Música Vamos lá para a introdução já no item 5 Reconheceu-se mais tarde que a cesta e a prancheta Não eram realmente mais do que um apêndice da mão Que vocês sabem quem deu a ideia da prancheta Foi quem? Foi Kardec? Foi quem? Os próprios espíritos, lembra? Então olha só Então olha só aqui Reconheceu-se mais tarde que a cesta e a prancheta Não eram realmente mais do que um apêndice da mão Então olha só, lembrando que quem orientou Foi exatamente os espíritos Então aqui Reconheceu-se mais tarde que a cesta e a prancheta Não eram realmente mais do que um apêndice da mão E o médio tomando diretamente o lápis Pôs-se a escrever por um impulso involuntário E quase febril Por esse meio as comunicações se tornaram mais rápidas Mais fáceis e mais completas É hoje o meio mais difundido Tanto mais que o número das pessoas dotadas dessa aptidão É muito considerável e se multiplica todos os dias Finalmente A experiência deu a conhecer muitas outras variedades da faculdade mediúnica E soube-se que as comunicações podiam igualmente efetuar-se pela palavra Pela audição, pela visão, pelo tato e etc E até pela escrita direta dos espíritos Isto é, sem o concurso da mão do médio nem do lápis Vamos lá comentar Olha aqui a história do espiritismo Então tudo começou com o movimento das mesas Depois a orientação Lembra que a mesa respondia sim e não Com um toque ou com dois toques Depois o movimento de montar o alfabeto A, B, C, D Letra E Então a gente percebia que era muito lento Então os espíritos orientaram que eles pudessem amarrar Uma caneta na prancheta E assim as pessoas colocavam a mão Nossa irmã Narumi colocou a foto no estudo passado Vocês viram E aí colocaria a mão sobre a prancheta E ali iam formando a palavra Mas ainda assim eram lentos E batia Então por que os espíritos não falaram logo Para que a pessoa pegasse direto a caneta? Quem iria acreditar que era um espírito que estava escrevendo através daquela pessoa? Então era primeiro necessário Comprovar que eram os espíritos que estavam escrevendo Até hoje mesmo Quantas pessoas que exercem a faculdade não tem dúvida Será que sou eu? Será que é o espírito? Imagina isso naquela época Então como ele diz aqui O que aconteceu? Um impulso O médio tomando diretamente do lápis Pôs-se a escrever por um impulso involuntário Então aqui ele está falando inclusive do médio mecânico Que é aquele que não tem consciência do que está sendo escrito Hoje em dia é muito raro você encontrar um médio mecânico Eu acompanhei um caso de um senhor Que era médio mecânico Ele escrevia ao mesmo tempo com a mão direita e a mão esquerda Espíritos diferentes Porque ele era mecânico Porque ele era mecânico O médio mecânico A psicografia mecânica Não passa pelo cérebro O médio não sabe o que está sendo escrito Ele é apenas uma máquina O espírito atua direto sobre as mãos Nós temos o Peixotinho Acho que foi o Peixotinho Se não me falo a memória Ele chegou a dar Foram três comunicações Psicografia pelo lado direito Psicografia pelo lado esquerdo E uma psicofonia Pensa Ao mesmo tempo Cada espírito falando do espiritismo Um falando da ciência Outro da religião E outro da filosofia Pensa para você Comunicações simultâneas Por um médio só Então isso aí é o que nós vamos chamar de médio mecânico Então logo depois disso Eles descobriram que poderia se comunicar Ok Igualmente pela palavra Que nós chamamos hoje de psicofonia A gente não vai usar o termo incorporação Porque incorporação dá a ideia de que o espírito entra no corpo E não há absolutamente isso Então a gente vai usar o termo psicofonia Pela audição A pessoa pode ouvir os espíritos Pela visão A pessoa pode ver os espíritos Pelo tato Sentir E até pela escrita direta dos espíritos Isto é Sem o concurso da mão do médio Nem do lápis Que a gente chama hoje de pneumatografia Que é a escrita direta De repente você põe um papel aqui E começa a surgir um texto Pensa Pensa Tudo isso ele foi Se deparando Obetido o fato Restava constatar um ponto essencial O papel do médio nas respostas E a parte que nelas pode tomar Mecânica e moralmente Olha só gente Anota isso aqui Um ponto essencial Qual era o ponto essencial? O papel do médio nas respostas Ou seja O médio está interferindo ou não Duas circunstâncias capitais Que não escapariam a um observador atento Podem resolver a questão Então vamos lá A primeira Ele diz que são dois pontos Duas circunstâncias capitais A primeira É o modo pelo qual A cesta se move Sob a sua influência Pela simples imposição dos dedos Sobre a borda Falando agora da mesa O exame demonstra A impossibilidade De um médio Imprimir uma direção Qualquer a cesta Tem condições? Pensa Você pega uma cesta Amarra ali um lápis E você coloca a mão Sobre a cesta Tem como você conduzir Essa cesta Para formar palavras? Para para pensar E quando várias pessoas Colocam a mão sobre a cesta Pensa coordenar Todo mundo Para escrever uma frase Essa impossibilidade Se patenteia Sobretudo Quando duas ou três pessoas Colocam os dedos Ao mesmo tempo Na mesma cesta Seria preciso Gente Haver entre elas Uma concordância De movimentos Verdadeiramente fenomenal Nesse parágrafo anterior Kardec foi retratando A cesta Que ele está falando Da cesta E falou de todo o progresso Aqui ele volta Vamos falar da cesta Tudo isso Para comprovar A existência E a comunicabilidade Dos espíritos Além disso Seria precisa A concordância Dos pensamentos Para que pudesse Entender-se Sobre a resposta Da questão formulada Então imagina aqui Nós somos quatro Nesse momento Coloco aqui uma cesta Tá? E aí nós colocamos As mãozinhas Os dedinhos Sobre a cesta E tem um lápis E um amarrado E de repente Nós temos aqui Uma quinta pessoa Fazendo a pergunta Faz a pergunta Uma olha pra outra E de repente Começa a sair a resposta Como é que a gente Pode saber Qual é a nossa Concordância Com a resposta Nós concordamos Pra escrever Todo mundo junto Pra ir conduzindo A cesta Então é impossível É isso que Kardec Tá fazendo a gente pensar Outro fato Cita todas as vezes Questões abstratas Ou científicas Estão notoriamente Fora dos conhecimentos E algumas vezes E a maioria dos médios Na época de Kardec Era o mecânico Por quê? Porque era necessário Gente E eu digo Por que que hoje Não tem tantos médios mecânicos? Porque nós precisamos Exercitar mediunidade De forma consciente Nós precisamos Nós precisamos Nos aproximar Da faculdade mediúnica E para isso Nós necessitamos Exercitar de forma Consciente Nós temos que começar A identificar O que é meu E o que não é meu Para isso A gente precisa Exercitar A faculdade De forma consciente Identificar Perceber Na época de Kardec Era necessário Era necessário Então o médio Mecânico Eu digo Que hoje Nós não precisamos De novos livros Nós precisamos De estudar Os livros Que a codificação Nos trouxe E que o nosso Querido amado Chico Xavier Nos trouxe A gente tem muito Material para estudar Um homem que conseguiu Psicografar Quase 500 livros Será se isso Não quer dizer alguma coisa? Continua então Então aqui Para o médio Escrever Exatamente Como o espírito É necessário Ele ser médio O que? Mecânico Mecânico E ele está respondendo Isso para responder Esse ponto essencial O papel do médio Na gestão O papel do médio Ele diz que o primeiro Ele diz que o primeiro Nas sextas O médio Não tinha nada Exatamente Não tinha como influenciar Não tinha como influenciar Agora a outra circunstância A outra circunstância Lembra que O espiritismo surgindo Tomando forma Estão notoriamente fora do conhecimento Algumas vezes além do alcance Eu sou apaixonado Eu sou apaixonada por esse codificador A que ele seja estranha Ou mesmo formulada mentalmente Kardec fazia a pergunta mentalmente Ele não chegava a responder Olha gente Eu tive uma experiência Na reunião mediana Que me chamou muita atenção O espirito estava se comunicando Através do intermédio da tia E de repente Ele parou a comunicação Olhou para um lado Eu não sabia de quem ele estava falando Ele disse assim Você está atrapalhando a reunião Ela não pode vir E aí ele voltou E continuou a comunicação Depois na hora da avaliação Essa pessoa foi muito honesta E disse Olha me perdoe Era eu que estava atrapalhando Porque eu estava pedindo Para minha mãe Vim se comunicar Então ela estava pedindo mentalmente E o espirito obviamente captou Se comunicou ali Ela estava falando E Kardec fez isso Ou mesmo formulada mentalmente Podendo a resposta ser dada Nesse idioma Num idioma que ele perguntou Enfim Que aí já é a xenoglossia Enfim Muitas vezes acontece Que a cesta escreve espontaneamente Sem que se haja feito Pergunta alguma Sobre um assunto qualquer Inteiramente inesperado Em alguns casos Essas respostas Revelam Tal cunho de sabedoria De profundeza E de oportunidade Pensamentos tão elevados E tão sublimes Que não podem emanar Senão De uma inteligência superior Impregnada Da mais pura moralidade De outras vezes São tão levianas Tão frívolas Tão triviais mesmo Que a razão se recusa A acreditar Que possam proceder Da mesma fonte Tal diversidade De linguagem Não se pode explicar Senão pela diversidade Das inteligências Que se manifestam Essas inteligências Estão na humanidade Ou fora da humanidade Este o ponto A esclarecer A cuja explicação Completa Se encontrará Nesta obra Tal como foi dada Pelos próprios espíritos Eis, pois Efeitos patentes Que se produzem Fora do círculo habitual De nossas observações Que não ocorrem Misteriosamente Mas A luz do dia Que todos podem ver E constatar Que não constituem Privilégio De nenhum indivíduo E que milhares de pessoas Repetem A vontade Todos os dias Esses efeitos Têm necessariamente Uma causa E desde que revelam A ação De uma inteligência E de uma vontade Saem do domínio Puramente físico Muitas teorias Foram formuladas A respeito Vamos examiná-las Daqui a pouco E veremos Se podem explicar A razão De todos os fatos Que se produzem Admitamos Por enquanto A existência De seres Distinto Da humanidade Pois é Essa explicação Fornecida Pelas inteligências Que se revelam E vejamos O que eles Nos dizem Então Kardec Aqui na introdução Você vê De uma forma Pedagógica Nesse grande Educador Trazendo a construção De todo um pensamento Para até aqui No item 5 Dos espíritos Muita paz A todos nós Para que possamos ter A paz do Cristo A paz do Cristo A paz do Cristo A paz do Cristo Amém. Amém.